Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e deixa seu like e seu joinha. Homem invade a Globo e o pior quase acontece. No final da tarde desta quarta-feira, um homem invadiu a sede da TV Globo no Rio de Janeiro, onde ele fez a repórter Marina Araújo de Refém com uma faca. O homem exigiu ver Renata Vasconcelos e segundo relatos, assim que ela chegou, ele abaixou a faca e acabou sendo preso. Ninguém ficou ferido. As seguranças imobilizaram o rapaz e chamaram a polícia e não se sabe ao certo como o homem conseguiu invadir a sede da emissora. A Globo se pronunciou e negou que haja conotação política. E de acordo com informações do portal UOL, o homem queria falar com Renata Vasconcelos, pois hoje é o aniversário dela, onde a jornalista completa seus 48 anos de idade. Dando a entender que é um fã da jornalista que fez essa loucura. Parte da nota da emissora diz assim. Foi obra de alguém com distúrbios mentais sem nenhuma conotação política. O homem que exigiu ver a jornalista Renata Vasconcelos. Seguindo informações do comando do Heitor, Renata compareceu ao local onde estava Marina e o invasor. Assim que ele viu ela, largou a faca e libertou Marina. E o invasor foi preso imediatamente. E você, o que você pensa do assunto? Deixe seu comentário, ele é sempre importante e curta o vídeo.